Olá meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, é o seguinte, umas novidades que eu quero mostrar para vocês, aproveitar e contar, estou até um pouquinho meio sumido aqui, mas eu quero contar para vocês o que eu estou aprontando aqui referente a operações de forma bem mais conservadora para quem realmente não quer arriscar quase nada, praticamente nada do seu capital. Vai arriscar? Obviamente que isso aqui é mercado financeiro, então vai arriscar, né? Mas vai ter um risco muitíssimo menor que as outras operações comuns aí de day trade, tá? E ainda assim estamos falando de day trade. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Asni Pereira, esse aqui é o canal O Pereira Trader. Falamos basicamente ultimamente aqui a respeito de automação na Bolsa de Valores, mas também de operações diversas, belezinha? Se inscreve no canal do seu like, seu comentário que ajuda bastante a gente aqui e você vai receber aí sempre o nosso material, beleza? Bom, seguinte pessoal, hoje fiz operações com o robôzinho aqui, hoje foi um dia terrível, só estou nos 5 minutos, tá pessoal? 4 minutos eu parei de operar por enquanto, estou nos 5 minutos. Esse aqui fez uma operaçãozinha apenas de 20 reais e teve uma outra aqui, um loss aqui, de 29 reais de loss também e depois parou tudo aí, eu nem vi o que aconteceu direito, não sei se foi normal, acredito que sim, eu estou trabalhando com um filtro de entrada e é um filtro um pouco agressivo, então as operações são bem, são bem menos operações que o comum, tá? Mas estou colocando em testes aqui também, inclusive com estratégias novas que está ficando bem bacana, que eu quero mostrar para vocês em breve, tá? Bom, mas vamos lá, o objetivo desse vídeo é outro, tá? O objetivo é mostrar para vocês, pessoal, que dá para operar de uma forma que você, tanto você pode operar com robôs ou na mão, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que dá para operar aí arriscando pouquíssimo aqui na Bolsa de Valores. E eu desenvolvi aqui um robô, estou praticamente finalizando, estou finalizando, está praticamente finalizado já essa automação, tá? E eu quero mostrar para vocês o funcionamento dela e explicar que também dá para operar na mão, tá? Vou molhar a garganta aqui, porque senão não consigo falar. Bom, vamos lá, é o seguinte, pessoal, essa automação que eu criei agora, ela é baseada aí em estatística, eu comentei já no vídeo anterior, professor, bem por cima, né? Baseado aí em estatística, baseado aí em forma quantitativa, acho que é isso que o pessoal fala, né? Até que eu deu o nome de quântico, não tem nada a ver com quantitativa, né? Eu acredito que não, mas deu o nome de quântico, porque eu achei bonito, tá? Então, pererinha quântico, tem a ver aí com o universo, enfim. Bom, vamos lá, vamos lá. Essa automação, pessoal, que você também consegue fazer na mão, tá? De uma forma tranquila, é uma forma que você vai ter poucas entradas durante o mês, tá? Pouquíssimas entradas durante o mês, e você consegue diversificar em várias ações diferentes, tá? Em vários ativos diferentes, não necessariamente ações. Pode operar índice, pode operar dólar, pode operar bitcoin, pode operar ouro, pode operar boi gordo, pode operar aí qualquer ativo. Vou mostrar na prática para vocês como funciona o backtest, tá? E detalhe, esse backtest automático, desta forma, eu acredito que ele corresponde muito com a realidade. Por quê? Porque é diferente aí das outras estratégias. Essa estratégia aqui, ela vai entrar basicamente através de porcentagens aí, tá? Porcentagem ou da abertura ou do fechamento do dia anterior, tá? E como você trabalha porcentagem, você sabe exatamente onde vai colocar as ordens de entradas e de saídas, tá? E dessa forma aqui, pessoal, eu consegui aí deixar de uma forma bem intuitiva, bem prática para se operar, né? Obviamente, terão novos ajustes, como eu falei para vocês. Mas dessa forma aqui, eu acredito que as pessoas terão muito facilidade, muito mais facilidade para operar e também de uma forma menos agressiva, tá? Se a pessoa fizer da forma correta. Lembrando, este robô, ele não faz as entradas automáticas da cabeça dele, vamos dizer assim, tá? Ele não tem estratégia de entrada. Ele tem os parâmetros para entrar e você vai definir a sua estratégia de entrada, tá? E a saída também. Porém, antes de entrar e sair, você vai aqui fazer toda a configuração e verificar se realmente essa estratégia tá bom ou não, no passado recente, tá? E você pode testar aí todos os papéis da Bolsa de Valores do Brasil. Lembrando que tem que ser papéis aí que tenha pelo menos uma liquidez necessária para sair com as suas ações, tá? Por exemplo, vamos supor que você compre aí alavancado, sei lá, 500 mil, 500 mil reais de ações e vai sair num papel que não tem esse porte aí, tá? Vamos dizer assim, não tem esse volume financeiro para sair com essas ações. Você vai ficar com as ações, não vai sair e aí complicou, tá? Mas quem é pequeno, que eu acho que é a grande maioria aqui no canal, não terá tantos problemas, mas ainda assim precisa verificar esse detalhe aí, tá? Para cada quantidade de, cada valor operado, tem que ver aí se o ativo que você escolheu, terá aí liquidez suficiente para você fazer a operação, belezinha? Basicamente é isso. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, eu tô fazendo um teste aqui, vocês não estão aqui, vão... Opa! Eu tô fazendo um teste aqui, na realidade, um backtest, que é isso que se deve fazer em todas as alterações, tá? Ah, tá, eu tava falando por que que eu acredito que esse backtest funciona. Porque basicamente aí, através de porcentagem e vai trabalhar através de estatística. quantas vezes aconteceu aquilo? Diferentemente de outras estratégias, por exemplo, ah, quando a média móvel bateu na média e subiu, é muito mais subjetivo, é muito mais complicado de ter operações certeiras com o stop gain, o stop loss definido já. Eu acho que é um pouquinho mais complicado, tá? Por isso que eu acredito tanto no gradiente linear. Eu acho que o gradiente linear, para esse propósito, é muito interessante. Agora, para esse propósito que eu estou passando para vocês agora, pouquíssimas entradas no mês, o stop máximo curtíssimo e o gain aberto, eu acredito que a possibilidade ganha muito grande e o backtest funciona muito bem. Já vou mostrar, inclusive, para vocês. Coloquei aqui, coloquei a Petri 3, tá? No gráfico de 5 minutos. E coloquei aqui nos parâmetros, pessoal, não tá dando para ver aí, né? Pessoal, aqui já dá para vocês verem certinho, tá? Coloquei o horário de abertura de posição 9,55, para antes da abertura do mercado, do leilão. Se chegou naquele valor, na hora que abriu, ele já vai fazer a compra, tá? Nesse caso. Limite de abertura de posição, coloquei as 16 horas. Hora de fechamento de todas as posições, coloquei as 16h30. As entradas, eu coloquei o seguinte, entrada através do fechamento do dia anterior, tá? True, está ativado. Isso aqui você pode fazer por aqui também, tá, pessoal? Propriedade da estratégia. Mas estou mostrando, dá para fazer por aqui, tá? Mas estou mostrando direto no código para vocês. Bom, vamos lá. Porcentagem de entrada, aqui eu coloquei 2,8%. Contrato de entrada, aqui eu coloquei 1.000, vamos colocar em 100 só, que é o mínimo aqui dos lotes cheios, tá? Vamos executar novamente. Porcentagem de ganho, deixei 30, que é para ficar aberto, tá, pessoal? Não tem aí um limite, ele vai sair pelo horário, nessa situação aqui, tá? Porcentagem de loss, 1%, ou seja, se deu 1% de loss, sai fora da operação, é boa. Ou melhor, ou seja, você está, nessa situação, evitando tomar loss grandiosos aí, tá? Deu 1% negativo, ele já vai lançar uma ordem a mercado e vai sair da operação e ponto final, tá? E aí, ó, aqui tem o seguinte, tem outras funções aqui, tá dando para ver, tá? Comprar com preço negativo, comprar com preço positivo, vender com preço positivo e vender com preço negativo, tá? Comprar com preço negativo significa o seguinte, quando o mercado caiu e se ele chegar nessa porcentagem definida, ele vai enviar uma compra, uma ordem de compra, tá? E aí, a saída, ou quando, nesse caso que eu coloquei 30% de ganho, que cada um vai colocar o ganho que quiser, ou por horário, por tempo que eu acredito que é o melhor aí, tá? Nesse caso, eu coloquei as 16h30. Lembrando que, se você está trabalhando alavancado, fazendo day trade, você tem que fazer aí, sair das operações antes do horário definido pela corretora. No caso da Genial, a última vez que eu pesquisei, que eu consultei, era 16h40, então você tem que sair antes das 16h40, se for trabalhar alavancado, tá? Se for trabalhar aí sem alavancagem, você pode estender esse horário aí até o último momento aí do pregão, utilizando a aba Swing Trade na sua plataforma, beleza? Basicamente é assim que funciona. Bom, vamos lá. Vamos supor aí que estamos trabalhando alavancado, tá? E vamos colocar aí, ó, tá com 100 açõezinhas aqui. Nesse caso, deu 4,51% em, ó, 21 do 7 a 21 do 10, 7, 8, 9, 10, tá? Em 3 meses. Nesse caso aqui, sem ser alavancado, tá, pessoal? Porque é 100 ações só, deu, tá dando aqui, sem ações, dá 400 reais, tá? É isso? É 10, 400, 4 mil reais, tá? Tá aqui embaixo, 4.088. Sem alavancagem, sem ações, 184 reais, tá? Só que em porcentagem, isso aqui é 4,51%, tá, pessoal? E aí entra uma grande questão. Isso é interessante vocês saberem. Pra você operar alavancado na Bolsa ou sem alavancagem, se você tem dinheiro lá, por exemplo, você tem 10 mil reais lá na B3, você pode deixar esse dinheiro alocado em uma renda fixa ou em um ativo, por exemplo, tem um ativo que eu tenho aqui, acho que é LTF, já pego pra vocês aí, pessoal. Ele funciona como renda fixa, tá? Pera aí, eu vou pegar pra vocês, pera aí. Ó, pessoal, esse ativo aqui, ó, vocês podem ver que ele só sobe, tá? Não sei se vocês conhecem aí, ó, é o LFTS11. Ele é baseado aí no Tesouro Direto, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma renda fixa, só que na Bolsa de Valores. Então, se você comprar aí os seus 10 mil reais em um ativo como esse, por exemplo, não significa que você tem que comprar esse, tô dando um exemplo, tá? Existem muitas outras formas aí, tá? Você, esse dinheiro, você conseguirá, você terá ele rendendo aqui na Bolsa, mesmo que rende, por exemplo, um Tesouro Direto, basicamente isso, tá? E ainda assim trabalhar alavancado com ações, ou seja, você vai ganhar dos dois lados, tá, pessoal? Dos dois lados. e isso é muito interessante. Então, se você tem um ativo lá, você comprou LTFS11, tá? Tem os 10 mil reais lá, esses 10 mil reais tá rendendo. E ao mesmo tempo, você consegue colocar ele em operações baseado em estatística do mercado, tá? Trabalhando dessa forma, imagina, vamos supor que você conseguiu 1% lá, com mais 4.5% aqui, tá? 1% não, em 3 meses são 3%, mais 4.5%, 4, 5, 6, 7% e meio, 7% e meio, tá? Isso em 3 meses, pessoal, isso é muito dinheiro. Vocês não tem ideia como que é dinheiro isso, é muito dinheiro. E aí, se vocês trabalharem alavancados, aí vocês terão, verão aí as possibilidades aumentarem. Por exemplo, tem as corretoras, elas oferecem alavancagem 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, dependendo do ativo, tá? Vamos supor que se você trabalhar aqui com uma alavancagem de 20 vezes, seria 20 vezes a porcentagem que deu aqui, 4.51%. Seria 90% em 3 meses, tá? Só estou abrindo a mente de vocês, não significa que vocês têm que fazer isso aqui, tá, pessoal? 90% mais a porcentagem de renda fixa que seu dinheiro está vendendo, tá? Ou seja, em 3 meses, 10 mil viraria praticamente aí 18, 19 mil reais, tá? Quase 100%, tá? Então, pessoal, essa é uma forma muito interessante de se operar também, tá? E aí você pode trabalhar alavancado ou 20 vezes, ou a 40, ou o que a corretora der, ou não trabalhar alavancado, que é o mais recomendado, tá? Recomendado não, cada um faz o que quiser da vida, tá? Mas é o mais indicado aí para quem não quer risco, tá, pessoal? Trabalhar sem alavancagem nenhuma, tá? Porque aí o risco seu será o seu patrimônio ali, você não vai perder além daquilo, por exemplo, quando tiver um nós, não terá grandes aí prejuízos. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos supor que você trabalhou aqui com mil contratos aqui, com mil ações aqui, tá? Ó, mil ações da 40 mil reais, vamos supor que você tem mil ações aí, da 40 mil reais, ponto 880. Esse valor seu está lá rendendo 1% ao mês e, neste caso, aqui teria dado mais 1.842 reais trabalhando com o seu capital. E, neste caso aqui, não teria ficado quase nada drawdown, teria perdido 60 reais apenas se você trabalhasse essa estatística, tá? Lembrando que isso aqui é um exemplo, o ideal, ó, nesse caso teve 6 operações apenas, venceu 5 e perdeu 1, tá? Neste caso, pessoal, deu 83% de taxa de acerto, mas isso aqui é apenas um exemplo. O ideal teria, seria até mais aqui, 10, 15, 20, 30 operações e aqui acima de 70, 65% seria já interessante, tá? E sempre verificando o drawdown aqui, pra ver se tá tudo certinho e bonitinho, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Eu vou colocar outros exemplos de ativos aqui pra vocês entenderem a magnitude disso aqui. Isso aqui é fantástico, tá? É fantástico. Bom, vamos lá. Vamos supor, pessoal, que a gente vai operar aqui... Ó, eu coloquei a Petri 3, né? Vamos colocar a Petri 4. Petri 4 que tem bastante aí liquidez também, obviamente, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, na Petri 4, na mesma configuração ali, tá dando 1.339 e 5 operações vencedoras, 100% vencedoras e 0 drawdown, tá? Aqui não é muito legal, porque são poucas operações, mas vamos trabalhar isso aí, ó. Vamos diminuir isso aqui, ó, de 2.8, vou colocar 2.4. 2.4, vamos ver quantas operações. Aumentou pra 7 operações, 71% vencedoras, tá? Um drawdown aqui, ó, de 140 reais e 12% de drawdown máximo, tá? O prejuízo máximo que foi 12% já começa a ficar um pouquinho mais interessante. Vou melhorar mais aqui, ó, 2.2, vou diminuir mais. Ó, 787, já diminuiu bastante, já teve um loss maior aqui de 280 reais, aumentou as operações. E aí você pode começar a trabalhar qualquer forma aqui, por exemplo, em vez de sair às 16 e 30, vamos sair das 15 e 30, beleza? Vamos lá, vamos ver como que vai ficar aqui. E aí vai testando, ó, aqui já dá 1.187, já teria dado 1.187, tá? É no backtest com drawdown aqui de 7.58% e o resultado de 3.16%, tá? Sempre trabalhando o mais seguro possível, isso com loss de 1%. Só que a Petrobras, pessoal, ela oscila bastante, tá? E aí fica, fica, vem a dica, ó, em vez de 1%, vamos colocar 5% de loss só pra vocês verem a diferença. Olha que interessante que é, quer ver? Vamos lá, não mudou nada não, né? Mas vamos colocar para as 16 e 30. Teve um teste que eu fiz aqui que eu achei interessante. Ó, vamos lá. É, 16 e 30 também não. Vamos aqui mudar para... Vamos colocar, ó, 1.9 pra ver. Aqui eu acho que vai ficar ruim, 1.9 eu acho que fica ruim. Vamos melhorar isso aí, vamos ver. Ainda deu gain, mas não é um gain muito interessante não, tá? Vamos colocar 2.9. Que legal, pessoal, vai testar, ó. Aqui deu 100% vencedora, só que é apenas 5 operações, tá? Isso em 3 meses, tá, pessoal? De R$1.500 positivo. Mas aí você pode continuar trabalhando, encontrando aí as melhores opções, tá, pessoal? Tem muitas outras. Se você quiser fazer pouquíssimas operações, é só colocar uma porcentagem bem maior aí e verificar se já chegou nesses dias. Porque o mercado, pessoal, ele repete todos os movimentos. Geralmente, tá, pessoal? Ele repete os movimentos, tá? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Se você conseguir trabalhar com os movimentos que já passaram aí, conseguir acertar os membros e colocar sempre as varinhas mesmo no ponto certinho, bonitinho, a probabilidade de ter sucesso é muito grande, tá, pessoal? Ó, vamos colocar aqui 1% para 1% para ver quanto que dá. E aqui vai testando, tá, pessoal? Vai testando. E aí você escolhe qualquer ação. Aqui já não dá legal, não. Aqui já dá negativo. Aqui você já não operaria, tá? Vamos voltar aqui para 2,2%. Vamos mudar de ativo. Vamos mudar de ativo. A Petrobras acho que não é tão legal de operar. Ou melhor, quer ver? Pera aí. Eu estava em quanto aquela hora? 2,4? Não lembro mais. 2,4. Ah, eu estou na porcentagem de loss aqui. Caramba, eu estou ficando louco aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Perdoem. Me desculpem. Me desculpem, pessoal. Estou com a cabeça longe aqui, tá? Cabeça longe. Ó, que deu bom. 3%, tá? Vamos colocar 1,4 para ver quanto que vai. E aí, pessoal? Dá para ir testando. Aqui já não está bom, não, tá? E aí dá para ir testando. Vamos colocar aqui agora. Vamos colocar 4%. Vamos ver. E vai testando. Ó, 4% nunca chegou, tá? Nesses 3 meses aí não chegou, tá? E aí, ó. Vamos colocar 2,6. E aí vai testando. Vai testando. Testando horário. Testando tudo. Aqui deu R$1.200. Lembrando, com 1.000 ações, apenas com R$37.000. Está dando R$1.200 aqui em 3 meses, tá, pessoal? E aqui, ó. Você pode diminuir o tamanho do loss, ó. Para 2% no máximo, nesse caso. Vamos ver. Você piorou. Mesma coisa, tá? Então, tranquilo. E aí você pode diminuir mais uma vez o horário. E aí, pessoal, você vai trabalhando. É muito interessante isso aqui. Ó, melhorou aqui, tá vendo? Diminuiu o horário. O horário de saída. Deu 6 operações 100% vencedoras. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Vamos pegar outras. Vamos pegar aqui Bitcoin, pessoal. Bitcoin. Ó, vamos lá. Bit. Put. Aqui vocês vão ver aí as possibilidades. Isso aqui já é 3 milhões. É que eu trabalhei com 100 contratos, com 1.000 contratos aqui, tá, pessoal? Vamos tirar tudo isso aqui? Vamos colocar 1 contrato. 1 contrato de Bitcoin, apenas 3.899, com essa configuração de 2.4. Deu 21 operações, 66% de operações vencedoras. Pessoal, esse número é ótimo. Ó, drawdown, 19%. O risco maior que você teve aqui é você perder os 762 reais. Olha o patrimônio, que coisa mais linda. Isso aqui é fantástico, tá? E aí, o que acontece? Ó, você pode mudar. O Bitcoin, ele oscila muito, 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 muito. O que você pode fazer? Em vez de deixar em 2.6, vamos mudar aqui, vamos mudar pra 4. 4%. Vamos executar novamente. Ó, já foi pra 4.677, em 4% de queda, tá? E com 2% de loss. Vamos tirar o 2% de loss e colocar 1% de loss só? Vamos lá. 4.603, com 1% de risco, pessoal. Esse risco é baixíssimo, tá? Olha as operações. Há poucas operações. Só que perdeu aqui foi 344. E o resto, gain, tá? Gráfico de operações. E o patrimônio. Pessoal, isso aqui é fantástico. Detalhe, já está descontado as taxas do Bitcoin que eu coloquei aqui. Eu tô meio na dúvida do valor da taxa ser esse mesmo, tá, pessoal? Mas eu acredito que sim. 4,30 reais por lado e por contrato. Vai dar aí 8,60 reais por operação. É muito dinheiro do meu ponto de vista. Mas dá um retorno bom ainda assim, tá? Já tá com as taxas aqui. E pessoal, lembrando, apenas 8 operações em 3 meses. Você não fica tão alavancado. E tem aí grandes possibilidades de gain. E o gain total, ele fica aberto, pessoal. Da hora que ele pegou a sua ordem, até a hora da saída, ele pode dar 50% que você tá dentro da operação. E se perder, ele vai perder 1% e ponto final. Isso aqui é trabalhar de forma estatística. Isso aqui é muito interessante, tá? Vamos seguir um pouquinho mais? Vamos seguir um pouquinho mais? Bom, vamos lá. Horário, deixa eu ver que eu mudo aqui. 9,55. Vamos colocar aqui 10,30 no Bitcoin pra ver se melhora, tá? 4,600. 3,5. Melhorou ou não? Então, vamos deixar aqui 9,55. 9 horas. 9,30, vai. 9,30. 2, também não. Então, vamos 9,55, que é o que tava melhor, né? Aqui a gente pode melhorar. O Bitcoin, ele vai até o horário do índice, tá, pessoal? 18,30. Se você trabalhar alavancado, até 18,15, tá? Se não alavancar, você pode trabalhar aí, passar de um dia pro outro. E aí, pode fazer o swing trade, enfim. Ó, 17,30 também não tá 100%. Tá bom, tá bom, mas não tá 100%. O melhor horário aqui, aparentemente, é o 15,30 mesmo pra trabalhar com Bitcoin. Lembrando, um único Bitcoin. Em três meses, oito operações. Venceu seis, perdeu uma e zerou uma, tá? Deu aqui 75% de operações vencedoras, com resultado de 4,600 reais, descontando as taxas. E, pessoal, aqui você pode trabalhar de qualquer forma, tá? É muito interessante, ó. Você vai diminuindo aqui o tamanho dos gains, os stops e tudo mais. Ó, vamos supor aqui, vamos colocar 2,9, que eu acho que já tava errado, não sei, vamos ver. É, não ficou legal, não. Mas o mais interessante do Bitcoin, aparentemente, é 4. Mas tem um monte de possibilidades, pessoal. E o Bitcoin é um ativo que tem também, tem liquidez. Se a gente pegar aqui, ó, o candle das 15,30, que é o que a gente sairia das operações. Seria esse aqui, tá? Ó, tem 50 milhões aqui que foi negociado. Então, é, tem liquidez, dá pra trabalhar legal com ele, tá? Vamos pegar outro, vamos pegar ouro, pessoal. Ouro. Ó, gold 11. Vamos ver como que vai tá aqui. Gold 11. 5 minutos, vamos colocar no gráfico de 3 minutos. Ah, pessoal, deixa eu voltar no Bitcoin um pouquinho. Depois eu volto no ouro. Ó, do 3 minutos para o 5 minutos dá uma diferença também, tá? É que eu tinha testado antes, por isso que eu queria mostrar pra vocês aqui. Então, ó, o drawdown de 7, ele melhora ainda mais, tá? Vamos voltar no ouro novamente. Ó, e aqui está com um contrato de entrada, porcentagem de entrada 4%. O ouro, ele tem uma oscilação menor, tá, pessoal? Então, vamos colocar em 0.3 pra ver. 0.3. Ó, não deu praticamente nada, ele deu negativo ali, vou colocar 0.7. E aí vai testando, pessoal. Basicamente assim que funciona, tá? Ó, 46 centavos aqui já deu 3%, tá? Lembrando, estamos com um contratinho de ouro apenas, tá? 3% é muita porcentagem. Lembrando que o dinheiro vai estar rendendo na renda fixa, tá? Vamos colocar aqui 0.6. Ó, já deu 67%, 4% com 31 e 0.67 aqui de lucro, tá? E 33 operações, 14 operações perdedoras e 16 vencedoras. Patrimônio ficou um pouco negativo aqui no início e depois foi pro abraço, tá? Parece que é pouco 67 centavos, pessoal, mas ó, estamos aqui com um, opa, com um ativo apenas. Vamos colocar aqui 1.000. Lembrando que o ouro dá pra trabalhar na bancada também. 670 reais em 3 meses, tá? Isso aqui é apenas exemplo, pessoal, tá? Isso aqui é apenas exemplo e com essa configuração. Mas aí pode ir trabalhando, ó, muda aqui os horários. Eu não sei até que horas que o ouro vai, mas vamos colocar 16 e 30 pra ver. Ó, 68 centavos até as 16 e 30, vou colocar até as 17 e 30. Aqui já foi bom, pessoal. Olha isso aqui, 13%. Isso aqui é muito dinheiro, é muito dinheiro, pessoal. 13%, tá? Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui estamos trabalhando baseado no que já aconteceu. Obviamente tem que colocar os custos aqui, eu não sei qual o custo pra se operar couro, tá? Mas, pessoal, você pode escolher o ativo, simplesmente escolher o ativo, colocou ali e pronto. Você pode escolher o ativo por aqui também, ó. Tem um site fundamentos, você clica aqui, ó, empresa, escolhe qual setor, ó. Setor, qual setor agropecuária, água, saneamento, alimentos, automóveis, bicicleta, comércio. Escolhe aí qual você quiser. Vamos pegar um aqui, quer ver? Vamos pegar... Vamos pegar energia elétrica. Energia elétrica, pronto. Aí você escolhe os ativos. Vamos pegar um aqui, quer ver? CS, COZERN, NEO... NEO Energia, vamos ver a NEO Energia. NEO E3, né? Vamos ver. NEO E3. Esses 13% do ouro chamou atenção, pessoal. Chamou atenção pra caramba. Chamou muita atenção. Ó, aqui não rodou, por quê? Porque tá com um contrato aqui e esse ativo é uma ação. Então, são 100, tá? Que são lotes aí, 100 ações. Vamos ver, ó, rodou aqui, deu 70 reais, 3,44%. O drawdown ficou ruim aqui, não é legal não, tá? Então, vai trabalhando, tá? Vai trabalhando até encontrar aí alguma coisa interessante. É 76 reais. E assim vai. Deu 27 operações. Vamos melhorar aqui. Vamos colocar 1,3. 1,3 foi ruim. 1,0. 15 reais. Mas, ó, já passou pra dizer... Ah, não. Esse porcentagem tá pequeno aqui. Eu falei besteira, peraí. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos mudar o loss, tá? Vamos colocar um loss máximo de 5. Porque ações geralmente oscilam um pouquinho. E geralmente ela sobe, né, pessoal? Não nesse caso aqui. Mas não gostei a princípio dessa empresa aqui. Vamos pegar Copel. Qual que é Copel? CPL, alguma coisa assim. Vamos pegar esse aqui, ó. CPL3. Vamos ver. Ó, já deu 138 reais a Copel, tá, pessoal? Na configuração padrão. Ó, 28 reais drawdown. 20% apenas. 138 positivo. 63 em 33 operações, tá? Vamos colocar no gráfico de 5 minutos. Ó, 139 reais. Ó, 15%. Pessoal, isso aqui é muito dinheiro, pessoal. E pra você ganhar isso aqui, ó, 139... Obviamente, 139 reais não é o dinheiro que vai melhorar a sua vida. Só que você tem que pensar grande. Não tem isso pequeno, tá, pessoal? Ó, de 100 contratos, vamos colocar 1.000 contratos aqui. Tá? E vamos rodar. Pra você operar 1.000 contratos, você precisa apenas de 10.000 reais. Ó, 9.550 reais. Tá vendo aqui? 9.550 reais. Você teria ganho 1.391 reais com 33% vencedoras. É, operações. 21 vencedoras e 10 perdedoras. Apenas com drawdown de 280. Olha que coisa mais linda essa empresa. Copel, tá, pessoal? Isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico. E tem um monte de opção que dá pra fazer aqui, tá, pessoal? Mas eu não lembro mais alguma aqui. Eu vi tá ficando meio longo, mas tá gostoso. Eu vi tá gostoso de fazer. Tá? Tá com 28 minutos, mas é gostoso. Isso aqui é um aprendizado gigante que vocês podem ter aí, tá? Ó, aqui já tá com os custos, tá, pessoal? Quer ver, ó? Custos, corretagem, ó. 0,0,230% aqui pras ações. Então tá certinho os custos aqui. Esse valor é líquido, tá? Pra ações é líquido. E lembrando, só R$9.550 de operação. Se você tem R$9.550 e não quer arriscar tanto, você teria arriscado aqui R$280 pra ganhar R$1.391. É muito dinheiro. Sem alavancar, tá, pessoal? Sem alavancar. E esse mesmo valor aqui estaria rendendo aí, uma renda fixa, mais 1% ao mês, pelo menos, naquela empresa lá que eu falei, ó, LFTS11, tá? Ou seja, você teria ganhado mais ou menos aí 3% em 3 meses, mais 14,57% aqui das operações com o robô. Ou seja, daria 14,5%, 15%, 16% é 7,5%, tá? Pessoal, mais uma vez, rentabilidade passada não garante a rentabilidade do futuro se vai ser a mesma coisa, tá? Só que aqui, dessa forma, a gente trabalha probabilidades e o risco muitíssimo pequeno, tá? Esse robô ali ainda não está disponível, não está disponível pra compra. Eu só estou utilizando, já coloquei algumas ações dele, tá? Já coloquei, já tava dando já, tá? Estou trabalhando no portfólio aqui pra colocar a maior quantidade de ações aí possíveis pra eu operar, né? Fazendo os testes, melhorando aqui, ó. Demora um pouquinho, porque você tem que escolher a ação que você quer, né? Mas, pessoal, dá pra ir trabalhando, ó. 1,2 não ficou legal, vamos colocar 0,9. E aí vai trabalhando e descobrindo qual é a melhor forma de... Ó, já deu bom aqui, ó. Pessoal, vocês têm noção, olha aqui, ó. Vocês têm noção que é 17,77% de retorno, tá? Isso aqui é muita coisa, pessoal, é muita coisa, tá? Só que, ó, detalhe, detalhe. Pra trabalhar dessa forma, você teria que estar trabalhando aqui no modelo Swing Trade, tá? Porque, ó, R$9.560, teria que ter R$9.560 pra trabalhar dessa forma, tá? E aqui não teria alavancagem, tá? E aí, por quê? Porque aqui tá saindo às 17h30, 17h30 já fechou o leilão, tá? Automaticamente, o robô, ele coloca a operação pro dia seguinte, ó. Quer ver, ó? Entrou às 10h45 do dia 18, no dia 21 saiu... Provavelmente era uma sexta pra segunda. Saiu às 10h da manhã no leilão, tá? Aqui, ó, entrou às 10h05 da manhã e saiu às 10h do outro dia, tá? Ó, perdeu R$30,00 apenas. Ó, este aqui, ó, entrou às 10h05, saiu às 10h do outro dia, uma hora... Deu um dia aqui e R$200,00 de gain, tá? Mas, se você colocar pra trabalhar aqui até às 16h30, você pode trabalhar alavancado. E aí, em vez do valor que tava lá de R$1.698, vamos ver quanto vai cair. Vai diminuir, obviamente, né? Mas não foi muito. R$1.467,00. Ainda assim, tá dando 15%. Isso pra você trabalhar sem alavancagem até às 16h30. Só que, se você alavancar... Vamos supor que você colocou 10 mil ações. Você vai precisar de R$95.000, tá? Alavancado, você consegue trabalhar esse valor aí. Com R$5.000, você consegue trabalhar esse valor. Teria dado R$14.573,00. Lembrando, pra isso, você tem que ver aqui se tem liquidez suficiente, tá, pessoal? Tá? Se tem liquidez suficiente. Então, tem que escolher bem um ativo. Se for um valor pequeno, você consegue aí com uma certa facilidade. Se for um valor maior, tem que escolher ações aí que tem mais liquidez. Olha o exemplo dessa operação. Entrou aqui, saiu ali, ó, com 0,50%. Olha, essa operação entrou lá e perdeu. Teve um loss aqui de 0,66%. Essa aqui... Essa aqui foi um 0x0. Essa aqui foi um loss. De novo, de 0,5%. Vou pegar outras aqui. Olha essa aqui, ó. Ó, gain de 0,51%. Olha esse gain aqui, pessoal. Gain de 2,23%. Olha esse gain aqui. Gain de 1,89%. E assim sucessivamente, tá? Essa é uma forma de operar que pode te abrir aí a mente pra evitar perder dinheiro e ganhar muito dinheiro. Se você não é acostumado a colocar capital em risco, é bastante capital em risco, vamos dizer assim, então essa é uma forma bem mais tranquila de se operar, tá, pessoal? Lembrando, em três meses, nessa ação aqui, 14.573 já descontado, 1.726 de custos e teve um drawdown máximo de 17,5%. Olha essa curva de capital que linda, trabalhando em ações, entra no mesmo dia, sai no mesmo dia, sem riscos maiores aí de pegar aquelas loucuras que podem acontecer de vez em quando, tá? Com stop máximo de 5%. Se eu diminuir esse stop máximo de 5% pra 1%, obviamente vai diminuir aqui, né, vamos ver? Mas caiu pra 10 mil reais ainda, tá? Ou seja, pessoal, tudo vai depender... Vou colocar em 2% pra ver. Tudo vai depender aí da forma de você operar. Aqui, aqui já ficou legal. Já voltou pros 14,5 com 2%. O risco máximo de 2% e você aí fica mais tranquilo aí pras suas operações. Pessoal, interessante, não é? Eu tô trabalhando nisso aqui já faz um certo tempo, nesse robôzinho aqui. Tem outras... Opa, tava mostrando o código pra vocês. O comecinho pode que tá desativado, não tem problema. O que acontece, pessoal? Tem outras funções que eu tive que desativar porque o Profit não comporta. Mas se o Profit comportasse, que eu fiz os testes, até comentei no vídeo anterior, se ele comportasse, esse robô ia ficar muito melhor, tá? Mas do jeito que ele tá, ó, eu acho que ele já tá fantástico. E você consegue operar na mão e consegue operar aí no robô. Na mão, você precisa ter uma planilha no Excel, baixar os dados do Profit. O próprio Profit, tá, pessoal? Baixa os dados no próprio Profit e você consegue aí fazer aí seus cálculos, faz seus cálculos no Excel certinho. Toda essa configuração, você monta na planilha do Excel e consegue operar também, tá? Ou você pode ter aí uma versão básica do robô, pra um contrato de entrada, e você pode fazer os cálculos e operar na mão. Ou se você tem um robô e quer operar na mão porque não confia, tem gente que não confia no robô, tá, pessoal? Você tem só pra fazer os testes aqui. E quer operar na mão? Beleza, coloca a ordem lá, coloca a ordem de saída, ponto final. Pessoal, não tem muito o que falar, tá? Tem muito o que falar. Só quero abrir a mente de vocês que existem possibilidades aí de vocês trabalharem também com risco baixo, baixíssimo. Depende muito do que você está escolhendo aí trabalhar na Bolsa de Valores, tá? Essa forma aqui é bem interessante. Em breve eu vou disponibilizar pra todos vocês aí. Primeiro eu coloco o meu na reta, como eu sempre falo. Coloco o meu dinheiro, faço as operações aqui, faço os testes pra ver como tá certinho. Deu bom, deu legal, aí eu disponibilizo. Mas eu acredito que eu já coloquei algumas ações, já fiz alguns testes, tá? Acredito que ele vai ser exatamente dessa forma, tá? E o backtest dele, ele funciona melhor que os outros justamente por isso. Porque ele tem exatamente um horário de saída, um local de entrada e um de saída tranquilinho. Não tem as oscilações aí, média móvel, não sei o que e tal, é bem um pouco mais complicado. E é uma operação aí cada dois, três dias, quatro dias, cinco dias. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou me alongar mais. Quer ganhar o nosso robôzinho Pereirinha Prime? Se inscreva na promoção. É, se inscreva. É só se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar no vídeo da promoção que tá no primeiro comentário aqui fixado, tá? Tem que ser naquele vídeo. O sorteio vai ser baseado naquele vídeo. Beleza? Pessoal, se inscreve no canal. Tamo junto. Grande abraço a todos. Operadatrader.com.br Tem mais informações dos robôzinhos lá. Fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo. Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!